Nós subimos dar para essas terras o que elas precisam. Eu quero a menina do Bumba para mim. Eu quero a santinha. Será que eu posso te chamar de pai? Sobre as águas de Emanjá e Leileia, esse mar de rosa branca, essa lua veio a Salvador, arrastada por um pescador, ilha das marés, mestre de Afaxé. Aquelas terras eram para ser minha. Dia 22. Vai começar sua nova novela das nove. É tempo de renascer.